Agora vamos entrar na palavra, como está a nossa fé? Marcos capítulo 4. Será que nós temos fé? Versículo capítulo 4, versículo 35. Marcos capítulo 4, o versículo é o 35. Diz assim, naquele dia sendo já tarde, já estudamos aqui, que nós temos que aprender a ficar no tempo de Deus. Sendo já tarde, às vezes está tarde. Tarde para a mulher ser mãe, ou para o homem ser pai. Para Abraão também era, não é verdade? Mas Abraão foi pai com? Com? Cem anos. Noventa foi a Sara, que foi mãe, não foi muito longe não. Não foi muito longe. Mas nós temos que saber que Abraão depois ainda foi pai com o 137. Mas não é assunto para hoje. É só para dizer que às vezes é tarde para o homem. Nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Às vezes é tarde para uma reconciliação do casal. Já existe um divórcio. Mas também existe um novo casamento. Às vezes é tarde para a ciência. O tumor foi descoberto já no estágio 4. Não há mais nada o que fazer. Não adianta químio, não adianta nada. É só para paliativo, tudo. Às vezes é tarde, entenda? Para recuperar uma pessoa, porque já virou uma alcoólatra. Já é um, como diz o outro, um pudim de cachaça mesmo. Já é uma alcoólatra que treme. Mas eu conheci gente que treme e foi liberta. E poderíamos falar de mais coisas. Às vezes a pessoa está tão envolvida com a prostituição, que já fez até cirurgias e tudo. Falando uma linguagem, já que se queriam ofender alguém. Nós temos que aprender a ouvir o Senhor. Sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. Vamos passar para o lado de Deus. Mas isso aqui é muito conhecido nosso. Eu vou correr um pouquinho. E eles deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco. Havia também, ou ele, outros barcos, outros barquinhos. Duas mensagens aqui. A primeira, entenda? Levaram assim como estava. Como é que Jesus está na sua vida? Como é que você está levando Jesus? Desculpe a expressão. Você leva Jesus a sério? Você sabe que ele é onisciente? Ele sabe tudo o que eu penso, o que você pensa? Ou você não está levando Jesus a sério? Ou você acha que ele vai quebrar o seu galho, passar a mão? Ele hoje é o nosso advogado, mas será o nosso juiz naquele dia. Então, leva Jesus a sério. Dê a ele atenção. Ele é Senhor. Deve ser respeitado, obedecido. Ele é Deus. Deve ser adorado. Nós temos que levar Jesus a sério. E diz, havia com ele outros barquinhos. Nunca se sinto melhor, como um ministério. Não é só a Igreja da Graça. Tem muitas igrejas fazendo a obra de Deus. Não podemos achar que a Igreja da Graça é melhor do que as outras. Ou que a Igreja... Não, para com isso. Entenda? Tem a Igreja da Graça. Mas tem outros barquinhos fazendo a obra por aí também. Às vezes um barquinho é pequeno, mas está fazendo uma obra muito útil para Deus. Às vezes é um barco grande, né? Que não está fazendo uma obra tão grande quanto o pequeno, às vezes, está fazendo. Então, não discrimine ninguém. Havia outros barquinhos com ele. E levantou-se grande temporal de vento. Meu irmão, não é porque você anda com Jesus que você não possa ter lutas. Mesmo andando com Jesus, mesmo Jesus estando no seu barco, pode vir um temporal. Pode vir uma tempestade. Pode vir uma adversidade. Eu gosto sempre de citar Daniel. Daniel andava com Deus? Andava. Mas foi para onde? Na cova dos leões. E Deus não o livrou da cova dos leões. Mas Deus esteve com ele na cova dos leões. Às vezes Deus está conosco em algumas situações que não gostaríamos de passar por ela. Mas, às vezes, é necessário passar por aquela tempestade até para o nosso crescimento espiritual. Por favor, não temos que procurar a tempestade. Não temos que procurar as lutas. Eu costumo dizer assim, eu não tenho que procurar o gigante Golila. Se ele aparecer, eu vou derrubá-lo em nome de Jesus. Entenda? Eu não tenho que procurar, mas se aparecer também não vamos temer. Não vamos tremer. E, às vezes, nós tememos. Por quê? Aí diz, levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco de maneira que já se enchia de água. E ele, Jesus, estava na popa dormindo sobre uma almofada. Duas revelações. Uma, porque nós levamos Jesus de qualquer maneira, não damos atenção a ele, ele fica dormindo na nossa vida. Quer dizer, nós ficamos desligados dele. Não é que ele está dormindo. Nós é que estamos desligados dele. Não damos atenção. Você já ouviu o pastor Jair falar muito isso aqui. Parece uma coisa bem repetitiva. Muita gente trata o Senhor como o gênio da lâmpada. Fica no canto, quando precisa vai lá, esfrega a lâmpada. Não. Ele é Deus, como eu falei, devemos adorar. Ele é Senhor, devemos obedecer. Ele é mestre, devemos aprender com ele. Por quê? Porque o tempo muda. E quando vem a tempestade, a pessoa então perde a paz. Jesus não perdeu a paz, não. Segundo, mesmo numa tempestade, ele continua dormindo. E despertaram, dizendo-lhe, mestre, não te importa que pereçamos? Quer dizer, um afronto ao Senhor, um desespero da parte deles. Mas por que esse desespero? E ele, despertando Jesus, repreendeu o vento. E disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? A palavra timidez, ela tem duplo sentido. Ela quer dizer acanhamento ou covardia. Por que se acovardaram? Nós também nos acovardamos. Como eu falei, não procuro o gigante goleia. Mas se ele aparecer, a pessoa se acovarda. Não. Você diz, mas olha o que está comigo. O que é um gigante goleia? Não sei, pode ser uma doença. Terrível, de repente um diagnóstico de uma doença terrível. E o que você vai dizer? Você vai se levantar, fazer o que Jesus foi. Eu te repreendo em mim, não. Eu te amaldiçoou o suma do meu corpo, em nome de Jesus. E não ficar com medo, podia virar o seu barco. E não ficar com medo, para ele tomar conta da situação. Às vezes não é a doença. É o comportamento do marido ou da esposa que mudou. Será fazer o que? Ah, é ele que quis. Não, não. O marido santo santifica a mulher. A mulher santa santifica o marido. Não curta a senhora. Não teria uma senhora, nenhum testemunho bonito. O marido bebia, fumava, aquele todo. Ela continua sendo esposa. Ela não pode deixar, ah, pastor, eu aceitei Jesus, agora eu sou da igreja, meu marido bebe. Ele não deixou de ser o marido. Você continua sendo mulher dele. Ah, pastor, mas ele bebe a vida. É o contrário. Ele se converte e ela não se converte, ela continua fumando e bebendo. Mas ele continua sendo o marido dela. Fala numa linguagem assim, Raltinho. Tem que continuar beijando sua esposa, tá? Tem que continuar beijando seu marido. Só numa linguagem, para você entender. Ele continua sendo seu marido. Mas o que você tem que fazer? Orar. Não é brigar contra a carne e o sangue. Não é ficar... Não, é entrar em oração. Em oração mesmo. A ver não é o marido, é o filho. É a filha. Você descobriu algo. Tem que orar. Tem que chegar. Não pode, senão o diabo tomou. Por que sois tão tímidos? Não seja canhado. Não se acovarde dentro do mal. Não deixe a ovelha e sai correndo, que nem faz um mercenário. Não. Você, como pai, como mãe, você é o pastor daquela ovelha. Você tem que cuidar dela. Entende? É coisa profunda. Fazer oração, brigar por ela, no mundo espiritual principalmente. Mas vem a mensagem principal agora. Qual? E diz assim. E diz, por que sois tão tímidos? Ainda não tem, diz, fé. Será que nós temos fé, irmão? Como está a nossa fé? Será que verdadeiro temos fé? Primeiro, não se adquire fé de outra maneira. Todos conhecem, mas tem gente começando. Romanos 10, 17. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Romanos é o sexto livro do Novo Testamento. O que diz? Dê sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Não peça a Deus fé. Não, não. Deus, me ajude a ouvir a tua voz. Me ajude a ouvir a tua palavra. Você pode pedir fé, fazer jejum, clamar. Deus já deu o caminho para você. Você tem que aprender a ouvir a palavra de Deus. Porque é necessário a fé. Porque sem ela, ninguém agrada a Deus. Hebreus, agora, capítulo 11, versículo 6. Hebreus 11, versículo 6. Ora, sem fé, é impossível agradar-me. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, crê que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Aí vem um catálogo de pessoas aqui, falando de Noé, de Abraão, de tudo, que eles agradaram a Deus por causa da fé. Não é por causa do dinheiro, por causa de obra, não. Por causa da fé. Porque eles ouviram a Deus e creram. Eles agradaram a Deus. Aqui mesmo, o Hebreus mostra que o justo, o homem que foi justificado, a mulher que foi justificada, essa pessoa, ela anda pela fé e vive da fé. Hebreus 10, 38. É só voltar aí um pouquinho. Mas o justo viverá da fé. Daquilo que ele ouve de Deus. Daquilo que ele ouve da palavra de Deus. Então, o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós não podemos recuar. Não importa se é o gigante Golias. Não importa se é a tempestade no mar. Não importa se é uma doença. É aquilo que Deus falou que tem que prevalecer. Aquilo que Deus fala ao nosso coração que tem que continuar sendo na nossa vida. Aí vamos vencer. Pode ter certeza. Com essa fé, nós resistimos ao diabo. Como? Primeira de Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9, que eu falei no culto anterior. Está aí na frente, pessoal. Hebreus, Tiago, Pedro. Capítulo 5, versículos 8 e 9. Sede, sóbrios. Vigiai. Bem, ser sóbrio é o quê? É ser o contrário de embriagado. Não é verdade? Esse cara está sóbrio. Ele não bebeu. Você está sóbrio. Mas sóbrio também quer dizer moderado. Pessoa que tem domínio próprio. Aí ele diz, vigiai. O que é vigiar? É tomar conta? É também, mas é mais. É observar com atenção. Observe com atenção o que Deus tem falado. E observe com atenção quando o inimigo vem. Vigiai. Porque o diabo, o vosso adversário, ele nunca será seu amigo. Não. Até da pessoa que trabalha com ele, ele não é amigo. Ele não é amigo de ninguém. A missão dele é matar, roubar e destruir. E ele diz, anda ao de redor, bramando como leão. Não esqueça, ele não é leão. Ele é drama como leão. Ele é um falso leão. O leão é Jesus. Buscando a quem possa tragar. Não existe fatalidade. Aconteceu o que tinha que acontecer. Não. Ele busca. Se ele encontra a porta aberta, ele entra. Ele tenta forçar. Se a porta está forte, ele não entra. Aí vem a nossa mensagem. Ao qual resistir firme? Na fé. Na fé. Aquilo que você ouviu. Aí você resiste. Não vai entrar no meu marido. Não vai destruir meu marido. Ela diz. Ele de novo vai destruir ele. Por quê? Porque a Bíblia diz que o marido santo certifica a mulher, a mulher santa certifica o marido. É assim. Não vai entrar. Porque meu filho é herança do Senhor. Não vai entrar. Dá mal de sócio esse pensamento. Por quê? Porque eu sou morto para o pecado. Foi um pensamento pecaminoso. A perturbação não vai continuar. Por quê? Porque eu tenho a mente de Cristo. Você fala assim, vai lá. Quer dizer, você fala aquilo que Deus falou. Quando eu cito o que eu estou sendo, são versículos bíblicos. Morto para o pecado. Romano 6, 2. Tenho a mente de Cristo. Primeiro aos Coríntios 2, 16. Você resiste. Aí você vence. Aí que você vence realmente. É assim. Sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Aí você vê uma pessoa adorando a Deus. Aleluia. Oh, Jesus, eu te amo. Você olha para ela assim. É. Ela está cantando assim porque ela não está passando pela luta que eu estou passando. Ela está passando pela luta pior do que a sua. Mas ela está resistindo firme na fé. Você for conversar com ela. É assim. Amigo, eu vejo você. Eu gosto tanto de ver você louvando a Deus. É tão agradável. Você é uma pessoa tão feliz. Sou sim. Eu queria ter, mas eu estou numa luta tão grande. Mas eu também estou numa luta. Qual é a sua? Aí se ela conseguisse abrir contigo, você vai ficar assim. A luta é maior. Mas como é que você está assim? Não, eu estou resistindo firme na fé. O senhor diz que o senhor resistiu. O diabo vai fugir. Então ele vai fugir. Eu não fico olhando para aquilo. Lembra que nós andamos por fé. Segunda aos Coríntios 5, 7. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Todo mundo aqui conhece, mas tem que ler, não é? 5, 7. Porque andamos por fé e não por vício. Então, a pessoa anda por fé e é por isso que ela está louvando a Deus. Mas o seu marido está lá e diz assim, mas Deus está agindo. Eu já apresentei isso diante de Deus. Ele está amaldiçoado esse vício, essa prática, não sei o quê. Ele virá. Ela está firme na fé. É disso que nós precisamos. Daqui a pouco nós vamos ver. Fé para curar. Fé para salvar. E vamos ver que tem gente que tem fé grande. Amém? E vamos ver.